Música Isso não é batalha da leste que chegou pra acelerar O Polo, o Polo E Pelé, botar a mão pra cima, pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar E vem no voo Vem parar, vem parar, vem parar Vem parar, vem parar Sinceramente que vai virar até arrepiada Com esse beat de funk eu me sinto na temporada Eu me sinto em casa, fazendo o improviso Enquanto eu vou me vai pra cima, eu só vejo o sorriso Quando eu tô rimando e me sinto até frente, vai ser o inconsequente Eu tenho que você até não te instale, mas vai ser rivalente Quando eu só te instale, você sabe bem Toma sua organizada, me instale qualquer um país Eu quero ver ter sentido na sua falada Quero ver o nosso sentimento, quero ver se voltar esse pinto Mas eu já tô chapa quente, você tá vendo que eu tô bebendo Isso mesmo eu posso travar, mas você sabe a sua encatilhada Eu tô travando, mas tô acelerando Eu tô me sentindo e olha eu não tô te rushar Mas eu tô te rushar, vou ver o meu O que é que eu vou? Oh, 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 oh E aí, o que é que a? Eu tô te atacou, você vai deixar Mais outra E aí, o que é que é? Eu tô te atacou, você vai deixar Não vou deixar, eu vou matar, eu vou dançar, ai que idiota Porque rima de comigo, a língua é só uma pipoca É o canquinho de mim, vou passar aqui sem nota Mas hoje eu não vou te levantar, tem o melhor maloca E é assim sempre, que é na semana Eu fecho com o rap, nunca consegui verla Porque ela é uma dragão e eu sou essa vela Já que ela é dragão, tem um sorriso esquerdo que vai sair do hotel Porque ela não se arrepia, nem tudo aqui é dançal Vamos treinar o dragão, só que ela não passa tudo real Ela falou que eu não encontrei mais balada, mas que lava no sapatinho Só que o rap sempre falou que o step, esse daqui é meu caminho Se aquecer as máquinas Fechando, fechando família, mas daquele jeito eu vou fazer Muito barulho pra essa batalha É isso, vamos na votação Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das imagens de Naya Diferentemente de barulho pra quem gostou das imagens de Naya E aí é só virando, a gente ainda não vai ver Barulho pra quem gostou das imagens de Naya Então volta com a mão lá em cima, volta com a mão lá em cima E aí é só virando, a gente ainda não vai ver Agora é meu um architect Aí e maram caca, que é véia Eu vou rimando aqui pra plateia É que agora É só vinga pra combineia Eu não sou nem mais porque não vou calinar Só de perna Mas eu sempre faço gol Tem que tá aqui no flow Sei que também dá tempo É só causar de show Quando você pede Já que você é fã Hoje igual seu cabelo se molha pra sair Mas eu tô rilegando Mas por isso eu tô contando Mas por que eu tô rilegando Essa vira na verdade Mas tá pensando que logo tá amassando? Não, ela só logo tá acreditando Por isso que da migué de português Se eu vou logo falar Da ela é sujeito Pra definir o que você sempre vai ser o que é Essa é a história de um ano que me chamava Mas eu deixava Mas eu deixava Você não vai definir Você já sabe, você é cuzão Me desculpa, mas não se eu vou até puser Desse jeito eu mando provisação Você tá ligado que eu faço rima Eu nunca mando na construção Você nunca vai definir o que eu sou Eu sou um ser humano em evolução Tá ligado? O que eu faço? Vai ser eu já te bato Você falou que eu sou pipoca Só que seu fritário é muito barato Eu não sou pipoca Você que tá pipocando e perdendo a linha Tem nação, madina, dina Nunca vai ser pipoquinha Nem o que tá passando Eu dava um potline Pra pipoca, para a outra Segura o baile Caiu na minha ideia Esse cara é traquinho É que você já era Caiu no meu papinho U é a pincheira U é a pincheira U é a pincheira U é a pincheira Vai segurando, cara Coisa louca Puxa aí, Romana É isso, vamos na votação Então família, barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens Arnaldo Diferentemente, mentemente, mentemente Barulho para as imagens Jurados em 3, 2, 1 Vai abraçando Vai bem família Muito barulho pro nosso Arnaldo